Bom dia, bem-vindos ao Europlay. No programa de hoje, a vitória dramática da Inglaterra, a surpresa da Irlanda do Norte e o empate entre vizinhos. O Inside View de hoje chega-nos de Itália. Mas por enquanto, fica com o quadro dos jogos, para esta sexta-feira. A segunda jornada do Grupo E arranca com o Itália-Suécia, às 2 da tarde, em Toulouse. Seguem-se os jogos do Grupo D, com a República Checa a defrontar a Croácia, a partir das 5 da tarde. O último encontro do dia, também do Grupo D, vai opor a Espanha à Turquia. Já lá vamos aos jogos de hoje. Mas, para já, contamos-lhe tudo o que se passou no dia de ontem, nos estádios franceses. O Inglaterra 2, país de galos 1, foi um daqueles jogos de cortar a respiração. O golo de Daniel Sturridge, nos descontos, deu a vitória à Inglaterra e consumou um momento histórico. É que, a perder ao intervalo, em europeus e mundiais, a Inglaterra nunca tinha conseguido uma reviravolta. Fê-lo ontem, à 11ª tentativa. E o encontro serviu também para uma passagem de testemunho. Marcus Rashford tornou-se no jogador inglês mais novo de sempre, a representar os Three Lions numa fase final de um campeonato da Europa. Fê-lo com 18 anos, 7 meses e 17 dias. Com isso, ultrapassou Wayne Rooney. O capitão inglês tinha se estreado no Euro 2004, em Portugal, com os mesmos 18 anos, os mesmos 7 meses, mas mais 4 dias, 21. A surpresa do dia foi da Irlanda do Norte. O triunfo por 2-0 sobre a Ucrânia marcou um momento histórico para os britânicos. Foi o maior triunfo de sempre dos irlandeses do Norte numa fase final, quer de europeus, quer de mundiais. No último jogo do dia, Joachim Löw experienciou uma nova sensação em fases finais. O selecionador alemão viu a sua equipa empatar pela primeira vez numa fase final de uma grande competição. Foi ao fim de 27 jogos, altura em que Löw assumiu o comando técnico da Mannschaft. Isto foi ontem para hoje, mais 3 jogos, com possíveis decisões em cima da mesa. Espanha e Croácia podem fechar desde já as contas no Grupo D, sendo que a Itália pode fazer o mesmo no Grupo E. Para isso basta vencerem os respectivos jogos. A squadra azul reconvenceu na estreia ao bater a Bélgica por 2-0, apesar de ter entrado neste torneio sem ser uma das grandes favoritas à conquista final. Ora, para percebermos o estado de espírito dos italianos e para lançar um encontro que pode ditar desde já a qualificação para os oitavos de final, voltamos a conversar com Simona Sperduto, jornalista italiano. É o nosso Inside View de hoje. Grande euforia em Casa Azzurri depois da bella prova contra o Belgio. L'Itália vitoriosa por 2-0 contra os bem mais votados. Diavoli Rossi a vinto, mas soprattutto convinto. A nossa é uma squadra operaia, manca sicuramente o jogador da classe cristalina, mas todos os homens cedidos em campo, agli ordini de Conte, hanno disputado 90 minutos com o coltelho entre os dentes. Gli occhi agora são puntados à segunda gara do Girone, que nos verão a Porci e a Svexia. A formação de gialloblu não há de certo brillado na gara pareggiada 1-1 contra Irlanda l'esordio. Eric Cameron não pode permitir-se um outro passo falso. L'Itália é entre as pocas nazionais, que oferece um calço espumelhante e divertente até agora, e pode ambirar um resultado davvero importante nessa rassegna europeia. Onde pode chegar a Svexia de Conte? O objetivo das companhias que fazem parte do Europeu é sempre o que é de vincar a competição. Gli azzurri restam com os pés por terra, porque, como ha detto anche o nosso commissario técnico, dopo a primeira gara não é stato fatto ancora nulla. As palavras que nos chegam de Itália pela voz de Simona Sperduto e, para concluir a antevisão aos encontros de hoje, o jogo das probabilidades. Como sempre, olhamos com atenção para os números e para a história e arriscamos um prognóstico. Feitas as contas, estas são as nossas probabilidades para hoje. A Itália, que entrou da melhor forma neste Europeu, leva vantagem à entrada para este duelo, com 51% de favoritismo. Os suecos ficam com 21. Esta distribuição de equilíbrios reflete-se também no segundo jogo do dia. A Croácia ganha no duelo dos números, ficando com 51% de probabilidade de triunfo, contra 21, dos suecos. Bem maior é a dose de favoritismo da Espanha diante da Turquia. Os campeões da Europa recolhem 66% contra apenas 12, da seleção turca. E já só fica a faltar... o nosso cromo. O encontro entre Inglaterra e País de Gales foi fértil em grandes imagens. Wayne Rooney acabou por ser o nosso cromo favorito ao festejar-nos, literalmente, na cara. Muito futebol para acompanhar, como é hábito, a partir das 2 da tarde. E não se esqueça, amanhã joga Portugal. E aí E aí E aí E aí